Leal, leal, só pra você Leal, leal, se eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você, leal, leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você O baile tava uva, Dom Juan no palco É, eu me envolvendo como a outra gata Você chegou meio minha dona, eu estilo cachorro E olhou assim como quem diz, ó, tá a pata Mas coleira em pitbull, garoto é sacanagem E se tu vem pro meu caninho, saca a nossa casala Me disse que tem pedigrim, mas nem morre me arranha Impossível dia destrai, esse amor vira lato Vai ser nós contra o mundo sempre Contra toda carentice de mãos dadas Melquilatico o trono é seu, se lembre Tá na pera que Katy Perry não se compara Fato que a vida que eu levo me consome E é claro que eu sinto saudades Meu som, olha elas, procura é ateu Me envolvo pouco e você disse que não vê maldade Ela me diz que faz cinema, minha vida é um filme Nós dois é, combinação que vale Oscar Oscar e Maia desenham suas curvas Parece que eu mandei fazer, juro que tá do jeito que o pai gosta Fala em juras, não te prometo nada Só que sempre que eu for eu volto As vezes a paixão sufoca Fala em juras, não te prometo nada Só que eu te amo e fé, fé, do resto é fofoca Leal, leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Leal, leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Ela deitada é a criação do mundo no sétimo dia Deus descansando Ela de pé, estátua da liberdade Me faz crer que eu posso tudo Deus me testando Eu creio que eu posso voar no ar Te quero no ar No meu lar Você me diz Sou toda sua Zoar na cama Zoar, atrasar na rua Fazendo o sol a noite Da lua o dia Me chamou de cabeça dura É fato, sem maldade Eu sei que eu sou em todos os sentidos A gente briga só pra se acertar de novo Ficar mais quente, né? Nós dois sentimos Companheiros, médicos, acordar E pro corre junto É viajar horas de estrada Sem perder o assunto Tipo que eu nem sei se ela vem Mas vou guardar o acento Coisas da vida Se for sua ex Ela vira sua amiga Ouvindo o Felipe Rett Com o sol no talo Gritaram que o mundo é nosso Ouvindo o Dom Mery Com ela no colo Pensaram que se for do mundo Nós construímos pontes indestrutíveis Creio que ao seu lado tudo posso Com você sinto coisas indescritíveis Fica comigo Leal Leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Leal Leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você E aí Leal